NIGATS! Pena! Ele é leve! Vamos tomar em frente! Eita! É uma bocada! Tome! Que os jogadores já estão conseguindo! Eu simplesmente não sei haver! Um descanso pessoal! Que os jogadores já estão sendo usados! Sem ser um descanso pessoal! A primeira vez, os jogadores já estão sendo usados! Eu quero saber sobre os os parceiros! É uma outra vez! E por que desejando SGT ao 말! Eu não entendo nada, quero a ver os fantasmas Eu não entendo nada, quero fazer os fantasmas Eu não entendo nada, eu estou apertando Ela está apertando, eu não entendo nada Está gravando, é isso que começou? Está entrado Eu não entendo nada Vou pegar esse bolinho Chega esse bolinho Estou com o susto O susto ele e para a porção É honesto Não ficou certo A gente acha que o jogo está permanecido É sim O queijo ele e depois Eu vou ter que o jogo O queijo ele e depois Eu não sei e depois Eu não sei I'm fighting my own business 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.